Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje chegando em Chapecó, vem comigo e vamos lá Fala galerinha, então mais um vídeo aí do canal Jardim 566 diretamente pra vocês aí do outro lado Hoje estamos finalizando a viagem aí com o DAF XF480, né? Contamos 3.000, até esse exato momento, 3.297 km em 7 dias Então, hoje estamos finalizando essa viagem, viagem que partimos de Estação Rio Grande do Sul Depois fomos a Ituiutaba, Minas Gerais De Ituiutaba fomos pra Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto, Chapecó De Ribeirão Preto na verdade fomos a Araraquara e de Araraquara, Chapecó, né? Então, uma viagem bem legal Galera, assim eu não consegui, eu não consegui filmar tudo, né? Passamos dos 80, eu não consegui filmar tudo, de Araraquara pra cá, acabamos pegando a noite, né? E aí eu não consegui também, muita trepidação, até tentei fazer um vídeo, mas tinha muita trepidação Tava ruim de pegar as imagens, pessoal, aí eu acabei desistindo, então não consegui filmar o trecho aí Mas estamos filmando a chegada em Chapecó, né? Na qual a gente se despede deste veículo, depois de 7, 8 dias na verdade, na estrada com ele Onde eu aprendi muito, essa viagem foi uma aprendizada, na verdade eu saí nessa viagem Pra quem não sabe ainda, porque não acompanhou os outros vídeos Eu saí nessa viagem porque o caminhão é novo E mesmo eu tendo um treinamento pra conduzir esse caminhão Eu não tava achando o ponto exato de muita coisa nele Ponto de troca de marcha, giro O RPM dele é um pouco diferente dos outros caminhões Ele trabalha embaixo, esse caminhão O freio motor é 3 estágio, igual o Volvo Então esse aí não teve segredo nenhum Mas o antigo DAF é um estágio só Então, mas várias coisinhas, pessoal Painel, né? Então várias coisas que a gente queria pegar e tentar entender um pouco Então foi o que eu fiz Nessa viagem eu tentei entender um pouco esse caminhão E graças a Deus eu acho que deu certo Deu certo aí que a gente conseguiu pegar várias informações aí que eu não sabia Que eu não tinha pego ainda E colocar na prática foi muito importante Estamos passando na frente da DAF Barigui, Chapegó Então estamos cruzando aí na frente da DAF Onde são comprados esses caminhões aqui, galera Então, voltando ao assunto Acabei pegando muitas informações Muitas informações sobre o veículo Que foram muito importantes Que a partir de agora eu vou conseguir repassar para os motoristas que estão pegando esses veículos aqui Então, uma viagem muito produtiva Muito legal foi Fiquei feliz demais em conseguir Entender um pouquinho o caminhão Entender um pouquinho algumas lógicas, né? Que os caminhões são padrão E esse aqui meio que saiu do padrão Mas eu acabei descobrindo algumas lógicas ali Que para mim foi bem interessante Então, estamos saindo da 282 aqui Essa rodada que nós estamos é 282, tá? E vamos entrar agora Para Para dentro da cidade Sol aí Não sei como está ficando as imagens com o sol de frente, galera Mas vai ficar lateral aqui Mas sei que para mim está me incomodando bastante Estão entrando para Chapecó Chegando na terrinha Na terrinha Galera, a gente acostuma a ficar mais em casa Quando a gente sai, a gente já sente aí, né? Então Estamos Aqui, galera Para quem não sabe Agora eu olhei para que lembrei Essa aqui é a BR-480, tá? Essa BR aqui Ela atravessa a cidade toda De ponta a ponta Atravessa pelo meio da cidade Antigamente Se atravessava direto Hoje Fizeram um contorno viário Então você sai da 480 Faz um contorno viário E depois Na cidade Do outro lado da cidade Você entra na 480 novamente E aí segue O curso É que vai sair ali Em Goiouem Que é a divisa de estado Para o Rio Grande do Sul Né? Mas aqui A BR-480 Nós temos um Contorno viário Nós vamos entrar no contorno viário agora E Então muita gente Não entende ali Que ali é a 480 Não, ali não é a 480 Ali é o contorno viário Na verdade Eu não lembro o nome Tem um nome ali Do contorno viário Né? Mas então Sai Faz o contorno viário E Para não ter que cruzar No meio da cidade Esse trechinho aqui Você já conheceu Já viram Fiz alguns vídeos aqui Né? Muita gente já conhece Esse trecho aqui Opa Pessoal Pessoal Quando ele bate 80 km por hora Ele desperta Excesso de velocidade É chegar em Na verdade 79 Ele acusa já Então 80 Ele já está falando Aqui que estou Excesso de velocidade Na verdade Não estou Tá? Estou dentro da velocidade Permitida A velocidade permitida 80 Estou chegando nos 80 Só que é igual Ele fala Para não deixar Passar nos 80 Não sei se vocês Escutaram aí O som do meu Rastreador Chegando no finalzinho Da tarde São agora 18 horas e 45 minutos Quase Quase 19 A minha previsão Era chegar a 19 horas Chegando em cima do laço Chegando em cima do laço E agora De Chapecó Para quem não Não acompanhou Outros vídeos Jardim Tá Tá carregado A carga é para Porto Alegre Agora tu vai abandonar O caminhão Então vai assumir O motorista agora Ele parte do zero Dali né Vai para Porto Alegre Fazer o descarregamento E de lá Já segue fazendo Duas viagens Eu vim só Até Chapecó Daqui E segue Um outro motorista A rota correta Dessa carga Pessoal É para o litoral Sai do Itaba São Paulo Curitiba Depois pega 101 lá Até Porto Alegre Mas como eu tinha Que voltar Para Chapecó Então eu segui Saí lá De Ribeirão Preto Fui Araraquara Araraquara Troquei nota Continuei descendo Jaú Bauru Ourinhos Para vir com essa Aquela região ali Depois de Ourinho Jacarezinho Vamos a Ponta Grossa E lá Sentindo Ponta Grossa Jaguaria Iva Na verdade Depois Ponta Grossa Depois Ponta Grossa A gente veio São Mateus do Sul São Mateus do Sul Irani Irani Chapecó Essa foi a nossa rota Nessa viagem Tá galera Então Quem tem curiosidade Por onde que eu andei Essa foi a minha rota Meu Deus Se eu não me engano 1100 km Não tenho exatamente Certeza É isso aí Mas se eu não me engano É 1100 km Que a gente rodou Nesse retorno Com o carro acidentado Ali embaixo Pessoal Peguei uma chuvinha Agora Logo ali atrás Ali Chanchirê Chachim Tava Mandando chuva Água forte Aqui já choveu Pelo jeito Tá tudo molhado Mas o tempo limpou Bastante nuvem Ainda mais Tá limpo O tempo Mas pelo jeito Chuveu bastante Tá bem molhado O asfalto Peguei bastante chuva Em Ribeirão Preto Quando eu tava em Tuiutaba Não peguei chuva Depois que saí de Tuiutaba Em Frutal Por ali Não Porque no retorno De Em Frutal Ali a gente pegou Em Frutal Não Em Belo Horizonte Corta Esquece o que eu falei Em Tuiutaba Não pegamos chuva Pegamos chuva Em Uberlândia Uberaba Todo esse trecho aí Até Ribeirão Preto Tava chovendo Aí depois Deu uma aliviada Depois choveu Mais um pouquinho Lá Araraquara Não tava chovendo Quando chegamos De Araraquara E depois Não pegamos mais chuva Até Agora Xancherê Ali onde Caiu um pé d'água Ali Na hora Nós tava passando Ali Então aqui galera Ó Se continuar pela avenida Aqui ó Continua a rodovia Mas nós vamos Entrar à direita Que é o contorno viário A placa até pede Pra Porque aqui é centro Também Mas é rodovia também Né Vamos pegar o contorno viário Pra quem nunca veio Comigo Eu acho que os últimos vídeos Que eu tenho Pessoal Entrando pra empresa Ele não tinha o O viaduto que tem Agora lá na entrada Lá quem vai pra grau Da EFAP Lá não tinha aquele viaduto O último vídeo que eu fiz Vai tripidar um pouquinho agora Tem bastante buraco Vai tripidar Essa minha Principalmente A outra não tripida A que fica virada pra frente Aí não vai tripidar Mas é que fica virado pra mim Tripida bastante Ixi Puxão O semáforo Tá fechando Fechou Paramos Então galerinha Eu não Eu não Eu não sei se vai ter Alguma placa Eu não lembro o nome Do contorno viário Aqui Mas ele tem um nome Não sei se vai ter placa Agora Se tiver placa Eu vou falar pra vocês Porque eu não lembro Mesmo o nome Mas tem Tem nome sim Tá Se eu achar Uma placa Que diga Pelo menos Eu falo Não sei que lá do outro lado Tem a placa Desse lado aqui Eu acho que não tem Do outro lado Que eu digo Do outro lado Do término Do contorno viário Vai tripidação Tripidação Bombada eletrônica Tem bastante E aqui galera Cruza muito caminhão O asfalto Tá destruído Tá totalmente destruído Esse primeiro trecho Aqui é o que tá pior Que vai até Até FAP E FAP pra lá Já tá melhorzinho FAP pra quem não sabe É um bairro aqui De Chapecó E aí vamos nós Nem uma placa Aqui tão fazendo Tipo uma duplicação Galera Vamos duplicar Vamos duplicar Eu acho que é Contorno aqui Começaram uma obra Grande aqui Não sei se é isso A princípio Que eu ouvi falar É duplicação Então toda essa lateral Nossa direita aqui Eles vão ampliar Pra duplicar Isso aqui Se duplicar Vai ficar bom Aqui dia de movido Entre semana Galera Pensa no movimento ruim Finalzinho de tarde Aqui é horrível de andar Você fica meia hora Ali na nossa rotatória Pra tentar entrar Chegando Vamos pra um banho Vamos pra um banhozão Hoje foi um dia Que eu me alimentei mal Tentei Botei pra andar Então Acabei me alimentando mal Não almocei Então hoje Vou chegar em casa agora Tomar um banho Comer alguma coisa Vou dar uma descansada Que amanhã Tem turma nova Na transporte de grau Treinamento Pra galera É buraco pessoal Isso que o caminhão É bom Imagina se fosse um caminhão Velho assim Vem pulando até o Chegando Na transporte de grau Mais pra frente Ali um pouquinho Já estamos chegando Vocês vão acompanhar Tudo de camarote Já tenho vários vídeos Pessoal chegando ali Eu fiz acho que uns dois Vários Falei vários né Deve ter uns dois vídeos Pelo menos Que eu fiz chegando Na transporte de grau né Como já faz bastante tempo Vamos fazer uma outra chegada Final de tarde Tem um que eu cheguei À noite ali Não tinha o viaduto Esse grande Que tem da EFAP Agora que a gente vai Passar ali na frente Então tá um pouquinho Diferente Era uma Rotatória ali Mas era horrível Pessoal Era horrível Ficava meia hora Pra conseguir entrar ali E trancava tudo Tem quanto grau Lá na frente Lá se não me engano Tá chegando também Domingo sempre tranquilo Cidade tranquila Não tem muito movimento Tem um movimentinho Porque é final da tarde Já Pessoal retornando De viagem Mas assim Mas Domingo é tranquilo Se for dia de semana Esse horário Aqui é uma muvuca Galera Uma muvuca mesmo É 40 por hora É uma muvuca As caninhas da Grauli chegando Então aqui a gente passou por baixo do viaduto Vamos fazer o retorno, galera Fizemos o retorno aqui E entramos à direita Entramos à direita aqui, para entrar para a cidade Sentindo centro Semáforo fechou Semáforo aqui mais para pedestre, galera Então a Transportes Grau fica no nosso lado esquerdo Olha o guia turístico aqui Agora que eu lembrei, galera A empresa está sendo... Estão refazendo todo o telhado da empresa Então uma parte da oficina está tudo desmontado ali Estão fazendo todo o telhado No dia que eu saí estavam começando a arrancar o telhado antigo Estão fazendo uma reforma lá Então a empresa está bem bagunçada Então vocês vão chegar comigo lá Mas não dá bola Estão fazendo reforma Vai ficar melhor a empresa Então vamos fazer o retorno ali De chegar na empresa E chegar na empresa E aí E aí E aí E aí E aí Então fizemos o contor E estamos retornando aí então Para chegar na Transportes Grau Galerinha, então Vamos se despedindo por aqui, né Muito obrigado mais uma vez Por nos acompanhar nos vídeos Nos acompanhar aí nessa viagem Vamos ter mais vídeos É óbvio, né Continuam os vídeos Mas essa viagem aqui acabou A viagem onde a gente foi fazer o teste No XF480 Né É Concluindo o caminhão muito bom Muito bom mesmo É Agora fica os ensinamentos Para a gente poder repassar aí para os colegas Que então vão assumir esses veículos aqui Beleza? Um abraço a todos Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa No seu lar Que Deus esteja É Colocando suas mãos Fortemente aí Trazendo paz Olha aqui Trazendo paz e amor Para todos vocês aí Nas suas casas No seu trabalho Na sua boleia também Beleza? Um abraço a todos E fui Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa